Nem todas as noites são rins Algumas são bem fiores Durante a madrugada O quarto não está vazio como muitos pensam Está repleto de dor misturado com saudade de alguém que se foi Sem a esperança da volta É preciso perder para saber Que o travesseiro não substitui a companhia Um pouco aquece o corpo desejoso do outro em noite fria Ao lado de quem se ama é que faz a cama parecer pequena Sem que se perca o desejo de deitar nela É na solidão do coração que mais trece a vontade Que o tempo volte trazendo de volta Aquele dia embaixo dos lençóis Chorou de prazer sobre as minhas carícias Só me esquecer de dizer que eu também chorei Enquanto era amado embaixo dos nossos lençóis É do amor que abeixará Com vivência, com lúcia Está repleto de luz Está repleto de dor misturado com saudade de alguém que se foi Sem a esperança da volta É preciso perder para saber Que o travesseiro não substitui a companhia Um pouco aquece o corpo desejoso do outro em noite fria Ao lado de quem se ama é que faz a cama parecer pequena Sem que se perca o desejo de deitar nela É na solidão do coração que mais trece a vontade Que o tempo volte trazendo de volta Aquele dia embaixo dos lençóis Chorou de prazer sobre as minhas carícias Só me esquecer de dizer que eu também chorei Enquanto era amado embaixo dos nossos lençóis Tendo a boca beijada com imensa buluga Em nosso quarto repleto de luz Em noite quente E te fica o amor da gente Mas que agora está tão cinza Tão cinza por sua ausência